Tá. O seu bando é da Cato? É verdade. É Deus. Ah, verdade. Tem que te chamar? Não. Não. Você vai ter esse fôo. Deixa eu coletar a motora aqui. Tchau. Tchau. Não tem que coletar o fôo. Peraí, deixa eu só fazer o bagulho aqui. Peraí, já volto. Peraí, já volto. Como é que fala esse cavalo? Tira meu cavalo do ninho do trem! Desculpa. Ai, não sabia. Meu cavalo, as pernas, tá tudo ao contrário. Nunca mais vai ter esse cavalo? Eu troquei de roupa. Vou levar o fio, tá? Tá. O bichinho pretinho. Fiquei sujeira. Foi. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, pra mim tá pra baixo. O pescoço e as pernas tudo pra trás, tadinho. Vou chamar o Zezinho. É outro. É outro esse aqui? Ele é... Tá escrito Zezinho. Esse aqui, o Zezinho? Como é que ele põe pra parar? Tem um lugar certo, não tem? É aqui um. É aqui um. Ah, tá, tá. Beleza. Onde você tá indo? Tô indo vender um tempo. Ah, porra. Peraí, rapidinho. Peraí. Bora. Peguei-me uns bombos. Acho que eu tenho a tua roupa aí também. O que que é isso aí na frente? Essa placa aí, ó. De ter uma peçonha aí. Eu pensei que você virou pra lá. Eu tava olhando pra... Apareceu pra mim que é a campanha de comércio creeps. Companhia de comércio creeps. Tá cheio o acampamento? Tá, apareceu vermelho. Vamos dar uma olhada lá. Cuidado com o trem, viu? Ai, se eu não vou acabar com o trem, eu vou acabar sendo um moço. Ai, eu nem chum, mano. Porque eu não tava na minha conta. Não, mas aí o erro não, mas aí é... Como é que tem um negócio de trem do lado do negócio de porco? Não, mas tem que colocar o cabalho. Não, mas só tem ele. Não, mas só tem ele. Não, mas tem que colocar o cabalho. Não, mas tem que colocar o cabalho. Não, mas tem que colocar o cabalho. Como é que é pra falar com ele? Ele vai apertar R2. Aí vai ter a opção lá de vender. Meu Deus. Ela apontou pra ele. Meu Deus do céu. Onde é que eu guardo esse... Pronto, R2. Não tá aparecendo nada. Vender, né? Ele tava baixado, coitado. É chifre? Não, chifre, né? Dente, né? Garra. Ai, tá cantando. Dente, dente de jacaré, é? Só tem um mesmo. Pode sair? Caralho, 15 em dinheiro? Que caro isso, dente? Ah, esse não tá no cavalo, né? Eu fui lá. Chama o acampamento pra cá, pra gente ir lá no acampamento. Tá. Acampamento e propriedade. Acampamento. Pequeno, né? É. Heartlands? É. Aí põe aí no mapa pra gente ir lá. Bora. Bora. Tá abertinho. Tá abertinho. Tá, bem vindo. Ah não, ele tá pedindo reabastecimento, hein? Aí você puxa o reabastecimento, ele tem que fazer isso aqui. Caramba, eu não tenho peixe. Como é que pula ele falando? Tá. 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 Tá mandando nem até a carroça. Nossa, ela tá na frente, né? E um trem. Vai, trem. Nossa, ele para no meio do caminho. Nossa senhora. Parece brasileiro esse trem. Estou na carroça. Mas nem cheguei lá. Nossa, o cavalo lento. Nossa, o cavalo lento. Nossa, o cara veio aqui. Como isso, gente? Desde quando esses bichos fazem isso? Não dá, não. Os caras vêm pra cima de mim e me derrubaram do chão. Ah, é pra cá, ó. Não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. Luana, vem aqui. Vem aqui, deixa eu conversar com você. Não, vem aqui. Olha isso aqui, olha a situação. Está vendo a situação? Outro cavalo morreu. Eu perdi meu chapéu. Me ajuda a achar meu chapéu. Tá horrível meu cabelo assim. Que cabelo feio, nossa senhora. Ah, achei, ó. Deixa eu roubar ele. Não, né, ele não. É, eu tô pegando ele aqui, ó. Um pouquinho diferente. Ah, ficou legal. Esse aqui combinou mais ainda. Vai ter que fazer outra missãozinha? Não, né, ele não vai ter que fazer outra missão. Escondem aí, né, gente. Ah, andando sozinho. Ah, não é isso. Tá, bora lá. Bora. Ai, tô mandando estranho aqui. Ai, tô mandando estranho aqui. Vou botar robôs aqui. Tá. Duvido se eu conseguisse 100% igual a mim. Ah, não vai ter por causa do chapéu. Puxa lá. Puxa lá. Puxa lá. Ah, eu já tô comendo. Ah, receita. Ensopado mar de peixe? Esse aqui tá escuro. Acho que você não tem os ingredientes. Bora, deixa eu comer. Peraí, deixa eu comer. Tem que fazer 5 minutos, hein? 5 minutos? Ah. Como... É do meu desafio. Como se eu... Não, já vai dar duas horas? Não, já vai dar duas horas. Caso se mantelo cá. Achei uma... Vamos lá, vamos lá. Antilo Capra pegou fogo. Antilo Capra pegou fogo. Antilo Capra pegou fogo. Antilo Capra pegou fogo. Terminou. Tô ficando sem fome Tem alguma coisa ali, ó Não tem Que susto Me ajuda aqui O cavalo tá novinho Ah, é o urso Tô ouvindo um barulho de urso É É só um urso Vou pegar a carninha dele Tá, eu vou pegar o urso Que horror Você matou o cara Eu matei sem querer Meu Deus Eu não vi que era ele Tá, vamos dar uma andada no mapa agora Bora E aí, bora pra onde? Calma aí Não, eu vou pegar o cavalo Não, eu vou pegar o cavalo Não, eu vou enterrar o cara Deixa eu tirar essa coisa aí do mapa Caramba, seu cavalo não gosta de você não Então não foi meio que nada, né gente Matar o urso Gente, alguém correndo aqui, ó Não sei Tô estranho Tive umas perninhas Vai ver com as de que? Mas é que você tá mais lento, entendeu? Você tá indo pra onde? Nossa, eu quase me esborrachei, não, esborrachei não, tem uns bagulho aqui, ó, mexe o veículo! O que é esse negócio branco aqui? Tem coisa vermelha em todo lugar aqui, meu Deus, vambora daqui! Meu Deus, choico! Me espera! É, mas tinha uns caros, eu pensei que eram uns caros, eu tava todo com o outro lado. Tá, meu, não amanhece mais nunca, né? Meu Deus, a gente quase pisou no coelho! O que é isso na sua garupa aí, ó? Aposto que foi eu que matei. Acho que pertence a mim. O que é isso na sua garupa? 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 É um urso, não é um lobo! O que é isso na sua garupa? 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 Até a gente, eu chiquei... hã? Ai, que susto... Nossa mano. Que breu! Não está aparecendo para mim. Tem que matar? O que está fazendo? Ele é lindo esse moço. Deixa eu mostrar o seu cavalo para trás. Deixa eu mostrar o seu cavalo para trás. Tá. O meu acampamento está aqui. Bora lá. Foi engraçado que o urso passou direto. Foi direto. É, está lá, eu vou atrás. É. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Nossa, o controle tá ruim Olha as brigas ao vivo aí, ó Tá começando a amanhecer agora Pronto, pode doar, seu louco Devia ter deixado na coisa, né? No cavalo Doou? Não sei, tá nas minhas costas? Olha isso, tá nas minhas costas Não, ela nem doou Cadê você? Cadê seu cavalo? Peraí, ela tá nas minhas costas ainda Vai, vai lá É melhor deixar no cavalo, né? Não, você consegue doar Ah, eu procurei no chão Tá O que que você tá rindo de mim? Tô trazendo pra perto, ué Achei, achei Vem de mim, vem de mim, vem de mim Vem de mim Vem de mim Vai, você não tem que ir lá no lugar que eu tava Tá Tá Eu te rindo de mim, eu não sei jogar esse jogo Tô 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 O que é isso? Tá, agora tá de manhã, dá pra enxergar o melhor. E aí, Mickey, tudo bem? Farol desse cavalo é bom. Desde quando o cavalo tem farol? Salve, KS. Animal em lendário enche rápido demais. O bom do naturalismo é isso. Legal. Eu não faço ideia. Eu não entendo de nada. Quem entende é a Luana. Dá um salve aí, Luana. Ô, Luana. Luana? Mor? Dá um salve aí. Hum, nem. Hum, nem. Tá indo pra onde? Ah, eu fui. Ah! Ele foi um salve aí. Ah! Hum! 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 Peraí 3 estrelas ficou ela Nossa, que linda, né? Essa suarana Branca Caramba Sério? Nossa, mas é mais bonita do... Nossa, eu pensei que ia cair Ei, peraí Meu controle começou a vibrar Ah, não sei, eu voltei Eu pensei que eu tinha levado da árvore junto, mano Ah, eu tô sentindo Aí, ó Tô sentindo o vibrar Glicerina Ué, cadê? É planta? Aqui, ó Glicerina Ah, deu 9 de 9 de 9 de flores silvestres encontrada... Não é glicerina, vamos dar planta Glicerina Glicerina, não é? Não Ah Eu não conheço Eu pensei que ia glicerina Apesar que não é da cor, né? Não, agora vai Visitou o penhado Vamos ver a vista, né? Já que a gente tá aqui Não vem à toa, não Tem um coelhinho Deixa eu pegar o... Nossa, o controle quase me jogou Tá vibrando aqui também, tá? Será que é porque eu matei o coelho? Eu não tô com o detector, não Mas tá vibrando Ah, era um coelho na mão dela Aí, ó Eu... Retirar Ah, sei lá, vambora Ah, vibra Qualquer movimentação que eu faço vibra, então Não sei Coloca numa viagem Ah, não vai saber Pegar a viagem, né? Ó, aperta o... Cadê nessa coelheirinha? Quando você aperta uma arma E aperta uma coelheirinha Não vai, tá vendo? Cadê você? Oxi Cadê você? Você andou? Aperta L1 Pra pegar a arma Aí quando tiver no menu de arma Você aperta R1 Aí você vai dar uma fogueira lá embaixo Vê aí Ah, tô... Não, calma A fogueira É, aí tenta abrir ela aí A capa mente Natura L1 Nossa... O cavalo ficou em cima da pedra Aham Tô aqui pra cozinhar, né? Tô aqui pra viagem Não, pega uma viagem aí Rápida aí pra Lágras 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 Bora Cinco conto, mano Chegou? Cheguei Tá, vem Vem pra cá Eu vou ter que colocar As malditas aqui Que lindo Headport? Não, é um jacaré Aí eu vou... Para jantar Vem, velho Oxe, ué Desce o cavaleinho aqui Ó, 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 ó Ó Ó Ó, bom Coleta o jacaré aí Reanima ele pra mim Depois você pega isso aqui pra mim Por favor Isso é o reanimal Tem que sair correndo, né? Não Ó, ele tem o coletor na dor aqui Você pega isso pra mim Aonde? Aí, ó Eu vou segurar o olho Aqui vai Ah, tô vendo Tá pra mim fechar o cacifo só Mas aparece pra mim Pra fechar o cacifo Ó, fechar o cacifo É que o controle Ele tá andando sozinho Também não dá ajuda Não É com antepraga? É É quantos que tem que coletar? Só mais dois Já peguei outro aqui Não reanima esse não, tá? Que eu vou coletar ele Nossa, foi quase Aí tem mais um aqui, ó Esse aqui tu pode vir animar Aqui onde eu tô Aqui lá tu pode vir animar Tá Nossa, eu pensei que era um pássaro A moça de animais Opa Foi Nossa, mano Que agonia Eles correm mesmo, né Tipo Não vem pra pegar a gente não Só o urso, né O urso pega Tá Existe Nossa, aqui tá vibrando, lá não tava vibrando. A gente tem que pegar mais um ovo-de-pássaro, no seu só falta um. Beleza. Meu pai tá dizendo que a gente não consegue nem ver. Mas por que? Por que a gente tem que entrar na outra. Ah! Ah! Tchau! 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 Nossa, meu, o controle não tá deixando, não. Peraí. Um coelho? Tá ruim, ruim, boa. Tem que ser perfeito, né? Ruim, ruim. Mas não tem que ser sério, tem que ser a... Perfeito. Só um, só? Eu tenho que doar três, mas eu acho que eu não tenho três. Olha aí. Dois, três, quatro, cinco... Ah, foi, deu dinheiro. Beleza, beleza. Foi, né? Foi, foi. A roupa ficou alzinha. Eu não sei por que você tirou a minha roupa que eu coloquei. Porque eu quis. Credo, mano! Tá saindo aqui. Ai, vamos, Zezinho. Você que é pilantra. Passou o cavalo na cara da mulher, mano. Nossa, não é pra ter caído pra ser alzinha. Não, a barca não tem que ver, já caiu aí várias vezes. Eu acho que é meu nome, Zezinho. Então, é você que tá jogando aqui. O que que você quer? Nossa, você... Mano, o carro... O carro tá puxando tanto que o carro andou de lado. De lado. De lado. Ó, tem um negocinho branco aqui, ó. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos pegar uma viagem aqui pra Magírio. A Magírio, tá? Ai, tô passando mal. Tá me jogando bem, é que engraçado mesmo. Ai, Magírio. Meu Deus! Seu cavalo... Aconteceu alguma coisa aqui com seu cavalo, viu? Deixa eu olhar aqui. Não sei. Vou até olhar aqui na parte. Não consigo voltar. Matou de novo o meu cavalo? Não, nem tô usando ele. Não, o seu do seu pai, eu digo. Ah, tá contigo, ué. Ah, tá. Mas ouviu um tiro e ele caiu no chão. Meu cavalo não tá bem. Agora tá. Você quer se espalhar? Não. Não, não confio em você ou não? Não precisa. Não precisa, minha pessoa tem que estar muito longe até eu chegar e não sei. Ah. Foda. É o que? É cara fazendo alguma coisa? Não. Não, é o... Será legal se você der para jogar de dois modo história, né? Tava indo para aí, sabe? Pela estrada. Ó, tem um negócio vermelho aqui, ó. É, cobre. O que foi que aconteceu? Eu... Eu nem vi. Não sei. É isso, mas o freca tem que ficar aqui. Só matar, é? Eu... ... O que é isso? Eu acho que tá bonitinho ele dançou. Ele quem? O cavalo. Ele não saqueia nada pra mim, só tô pegando as coisas pro meu pai. Ficar roubando um morto? Eu acho que o jogo não entendeu o que aconteceu, senão a gente ia cair do chão. Aham. Hã? Aham. Já 2h22. Já 2h22. Já 2h22. É... Isso aí? Vai pro banco aí. Depois que dá tempo eu vende dinheiro, senão eu vou vende a mim. Tá escuro pra entrar no bando novamente. Oooo Eu vou puxar aqui, tá? Tá Fidulento E aí, Fidulento? Fidulentinho Fidulento 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 Hum? Olha que roupa escrota, velho. Escolha a pior de você guarda-roupa. Quer que eu diria? Que medo, gente. Deus dirige o negócio. Eu não vi isso. Eu não vi isso. O cabelo dela é feio. Parece que a vaca lambeu. É porque o cabelo tem que estar com chapéu. Eu estou com chapéu. O cabelo está parado? Nossa, como está escuro. O que é isso? Comprar Minecraft pro seu pai E mostra o String Deep Pra ele Aí Não foi sem querer Eu pensei que era o cara Que tava indo em cima Aí eu pensei que era a perna do cara O que? Tchau. 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 Ai, que demora. Tô com fome. Acho que eu vou fazer linguiça. Eu acho que é um jogo fazer a gente ficar cursoso. A gente devia jogar... Não, mas eu tô olhando aqui pros jogos que a gente tem, entendeu? Se aparecer alguma coisa, eles dão um grito. Só tem uma bala na minha arma. Eu tenho uma bala. Ai, não era triângulo. Como é que recarrega? Ai, eu vou fazer o quê? Você não vai parar, né? É. Eu não vou parar, tô quase chegando. Ficar de cavalo, gente. Eu não vou parar. Ai, eu sei que é o quê? Eu tenho um perno. Eu tô com a queca. Eu tô com a minha mão, né? Do nada, você pulou. Ai, você... Ah, não, né? Eu tô com a minha mão. Fério? Ai, você pode ir para a minha mão, você pode ir para. Mas eu realmente achei que eu... Tipo, eu me senti menor... Não, eu tô com a minha mão, é? Ai, eu sei que não. Você entrou um prazer? Ah, mas... Ah, ah... Ah, ah... Ah! Ah! Ah, ah... Ah, ah... Tchau! É engraçado que o controle tá ruim Aí ela desce e a boneca Começa a voltar sozinha Caralho Ai, quanto dinheiro você tem? O cavalo tava bebendo água Olha lá que negócio você quer Isso, peraí, peraí, peraí Abre o bando aí E o bando Bando Bando, sei lá, é o idade O anjo lendário é do anjo Eu já não tô vindo contigo Pra você não se meter Abre o bando Abre o bando Achei um dente de ouro Nossa, eles são fiscais, né? Caralho, mano, você é muito fora da lei Vai logo, pode aqui E como é que é que você desligou o bagulho? O que foi? O que foi? O que foi? Não, 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 não... Não, 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 não... Eu vou ter que parar É porque eu quero fazer uma coisa pra comer antes de trabalhar Vamos tirar uma foto Ai, oba O cabelo Deixa eu ver qual é o cabelo Dá uma desoiada aqui Black Moon Jolly Jumper O Harsh Silver Polk Summer Briar Ah, o Billy é aqui do lado, né? Ah, o Billy é aqui do lado, né? Ah, o Billy é aqui do lado Aham Porque você despeja de um, eu acho Ah, então Um oito Um beijo Ah 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 Man Ah Ah Não Pode arrumar isso aí Pode arrumar Mano Será que não é personagem ali de qualquer jeito Deixa aí, depois amanhã eu vou arrumar Não, não cara, não ... ... ... Mais bandidos, criminosos Ah, eu tô passando a bosta. Nossa, é verdade. Eu taquei a machadinha em você. Pode pegar minha machadinha de volta aqui, senão você perde ela. Ah. Cadê a machada? A machada, a machada. Nossa, ela foi dancinha. Peraí que eu tenho outro. Eu joguei por aqui. Cadê a bosta? Tá aqui. Achei, achei. Achou? Peguei. Peguei. Tem que usar... Fala de novo. Ela tá bem aqui, ó. Vou parar de usar machada. É sério. Vou parar de usar machada. Ah, você tirou meu chapéuzinho. Combinava com meu cabelo. Que cabelo? Pega aqui, a machada. Tô bem tranquilo. É... É 33, né? Ok, já. Meu Deus. Não, porque ela é muito bonita, meu personagem, ó. Tá feia, não. Sim, Regi. Vai sair? Vou. Vou fazer uma coisa pra comer. É... Meu pai tá bravo que eu mandou o cavalo dele. Aparece pra você também? Ai, eu pulei. Quando eu fiz essa parte, tá lá. Foi muito da hora. Ó, tem alguém de olho aqui, ó. Mata. Cadê? Vem cá. É. Não, eu vou dar o dinheirinho. Não aparece. Ah, apareceu. Crédio, só 25 centavos, que miséria. Tem como dar o seu dinheiro inteiro ou não? Por que ele não pegou na minha mão? Por que eu sou mais bonita? É meu cabelo. Ele tá bêbado, né? Se eu roubar o dinheiro, o que acontece? Então, deixa eu tentar. Cadê? Não tá aparecendo. Não, não vai ter mais o pão. É. Não vai ter mais o pão. Não vai ter mais o pão. Ah. Que bom. Tá bom. Não, não faz isso. Eu quero ficar na pão bugada. Não aceita. Então, quer dizer que tá uma mó sessão bugada. Não. Pode aceitar se você quiser. Eu roubei. Ai, eu roubei ele. Ele tá muito pistola. Ele tá correndo atrás de você. Cheguei. Ele tá correndo atrás de você. Tá, tá. Cadê? Ele tava morrendo, mano. Não é, então? Eu não tava bêbado. Ele correu. Ele correu. Ele se defende. Deixa ele te pegar. Deixa ele te pegar. Tá. Vamos ver o que ele faz? Ele me faz com arma. Tá. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai me bater. Vai, pode. 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 Tá tentando. O cara é forte. Tá morrendo lá no chão. Tá morrendo lá no chão. Tá morrendo lá no chão. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Vem vem ela aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vou prestar queixo. Ela sumiu do mapa pra mim. Ah, apareceu. Eu tava com a mira longa. Para longe. Vou sair, hein. Vai sair? Vou sair. Vai sair. Vem, vem, vem. É você? É você? Você correu, né? Pra onde? Tô no mesmo lugar. Tá nada. Eu te conheço. Não dói um real. Mano, você tá... Vamos ver quem mata quem primeiro. Pronto. Eu tenho uma carta lá que favorece. Pronto. Essa aqui me favorece. Agora eu vou me ver. Como é que aumenta mais o mapinha? Não vou matar o cavalo. Tá vendo? Acabou o meu olho. Acabou o meu olho. Acabou o meu olho. Isso aqui é coisa de mascar. Não é? O nome? Sabaco de mascar. É o que eu tô aqui. O céu cão. O céu cão. Nossa, tá muito longe. Ah, esqueci de usar o olho. Onde tá funcionando? Não, já é duas e quinta e dois. É. Seu pai tá pistola, hein? Tá pistola. Nem é ele que tá morrendo. Ele tá pistola. Ele tá com dó de mim. É. Só o tanto. O que é esse murchar intóxico? Ah, é o melhor que eu tô jogando. Tem uma fumada. Como é que você fala? Não. Como é que você fala? O Shining? Ah, você sumiu do mapa. Ah, meu bom. Ah, você pegou o cabal? Oi? Você pegou o cavalo? Cavalo não Nossa, estou zerada no meu olho Ai, eu sempre esqueço Cara, chega por hoje Eu estou morrendo demais Eu trouxe vocês Baixa alguma coisa aí Estou morrendo muito Ah, só me reconhecer Tchau Ai, dá tchau Tchau, tchau seu pai Tchau, tchau gente Valeu para quem entrou aí É nóis Agora, deixa eu ir me alimentar e vou trabalhar Eu? Eu assisti o jogo Tchau 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 Tchau